Calma, Gustavo. A gente só vai amanhã de manhã. Quero passar a noite no aeroporto pra ter certeza que eu vou embarcar. Mas eu não quero dormir sentado no aeroporto. Não tem cabimento. O que que isso parece? O que que essa enlouqueceu? Eu quero esclarecer as coisas com a Eliane e com meu pai. Esclarecer? Esclarecer o quê, Gustavo? Só você que não quer ver. Isso pode ser uma brincadeira de mau gosto mesmo. Eu sei que é difícil a gente admitir que foi traído. Eu passei por isso também. O quê? Gente, é verdade. O que que foi, Gustavo? Foi você que escutou um homem atender no celular da garçonete? Não foi? Dá, isso pode ser um bom entendido. Ai, que coraçãozinho puro que você tem. Ah, Gustavo, por favor. Vai me dizer que você acha que quem atendeu o celular da Eliana foi o irmão dela? Eu sei que não era o Daniel, mas era uma voz familiar. Eu só não o reconheci. Ah, talvez seja o pai dela, então. Escuta aqui, Marise. Por acaso, foi você e minha mãe que armaram toda essa confusão? O quê? Escuta aqui, Gustavo. Eu não vou ficar aguentando esse tipo de insinuação da sua parte, não. Não se faça de coitada, Marise. Eu tenho um motivo de sobra para desconfiar de você e da minha mãe. Então desconfia da sua mãe, porque eu não tenho nada a ver com essa história. Olha aqui, vocês duas andam coladas. Portanto, se minha mãe está fazendo alguma coisa, você já sabe de tudo. Olha, muito menos, tá? Bem menos. Vai ver que foi a própria Eliana que inventou toda essa história para eu poder ficar com a amante. Para você é fácil, né? Para vocês é fácil jogar a culpa nos outros. A única coisa fácil que eu estou vendo aqui é a Eliana, que se atracou com o primeiro cara que viu na frente. Não fala assim da minha mulher. E você para de ficar defendendo essa mulher! Ela te traiu! Cala a boca! Você é bom sair de viagem e ela se atracou com o primeiro cara que ela viu na frente! Eu já disse, cala a boca! É difícil admitir, né? É difícil admitir que você foi chifrado pela vagabunda da sua mulher! Você me bateu! Desculpa. Desculpa, Marice. Desculpa. Eu perdi o controle. Pior que eu não sou eu que mereço apanhar nessa história, né? Eu já falei que eu perdi o controle. Você ia ficar me provocando e desculpa. Desculpa! Você é um monstro. Marice. Marice. Troca! Troca! Desculpa, de vida. Meu Deus. Será que a Marice tem razão? Será que a Eliana amou tudo isso? Não pode ser. Ai. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser.